Em São Vicente do Sul, na região central do estado, já são mais de 4 mil hectares de lavoura terraciados dentro de um trabalho de conservação de solos realizado pela EMATER. O extensionista rural Ronaldo Carbonari mostra o trabalho pra gente. Os solos predominantes da região são da classe dos argissolos, que pelos seus atributos, granulometria, estrutura, permeabilidade, os fazem naturalmente propensos à erosão hídrica. Nós podemos dizer, a partir do mapa da erudibilidade dos solos, publicado pela Embrapa, que estamos em uma região com alta suscetibilidade e vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica. Bom pessoal, a gente tem o horizonte O, orgânico, em torno de 5 centímetros, depois aqui a gente tem o horizonte A, que é a parte mais compactada, por tráfico de máquinas. Aí a gente tem a transição do BT, que é o horizonte onde a argila decantou, e aqui a gente chega no horizonte BT, com baixa permeabilidade e mais teor de umidade mais alta, mais barro. Mesmo nas áreas com vegetação natural, ou seja, campo nativo, é possível observar ravinas, sulcos e vossorocas, que se formaram espontaneamente ao longo do tempo. Uma vez que a área cultivada com lavouras tem aumentado consideravelmente, tendo praticamente quadruplicado nos últimos 10 anos, alcançando cerca de 40 mil hectares, e nesse sistema produtivo, onde produz-se soja e milho no verão e forrageiras no inverno, passa a ser fundamental assumir práticas conservacionistas para alcançar maiores produtividades e estabelecer padrões crescentes de fertilidade no solo. Com acréscimos de matéria orgânica e mitigando perdas de nutrientes e de solo. No dia a dia, fazendo assistência técnica, nós observamos que a falta de domínio sobre o escoamento da água das chuvas fazia com que, nos pontos naturalmente frágeis, iniciasse a erosão. Isso faz com que haja perda de solo e nutrientes, logo, redução de produtividade. Se não fosse tomada nenhuma medida, isto progredia para a formação de sulcos e, nos casos mais extremos, de vossorocas, que impossibilitavam o trânsito das máquinas e reduziam, assim, a área útil de cultivo. A partir daí, partimos para a elaboração dos projetos de terraceamento, que não se restringe à simples demarcação dos terraços, mas engloba desde a visita à área, identificar o relevo, medir a declividade, entender e construir uma proposta que atenda à conservação do solo de acordo com o uso, com o maquinário disponível e com a expectativa do produtor. Nós temos, por exemplo, alguns projetos em que optamos por conduzir a água para as barragens, utilizadas como reserva para a irrigação de arroz ou mesmo de soja e milho. Outro ponto importante é a correção dos atributos químicos do solo. Antes de terracear a área, é fundamental realizar a calagem, para que após o terraceamento, não se promova mais o revolvimento do solo. Definidas essas questões iniciais, parta-se para a locação dos terraços. Uma primeira aproximação é feita num software. Depois, este mapa é levado a campo e ajustado às particularidades do terreno, estabelecido o gradiente e iniciada a demarcação, considerando, inclusive, a necessidade e a localização dos canais escoadouros vegetados. Feita a demarcação a campo, inicia-se a construção propriamente dita. Aqui temos utilizado terraceadores, que são implementos que proporcionam bom rendimento operacional, que é fundamental quando se trata de áreas de 200, 300 hectares, onde são construídos até 5 a 6 quilômetros de terraços. Os terraços de base larga, com 6 até 12 metros de base, permitem, após a estabilização do solo, que se cultive toda a sua superfície e também facilitam as operações mecanizadas, quando comparados com aqueles de base estreita. É importante salientar que os terraços precisam de manutenção. A cada safra, deve-se proceder à limpeza do canal e, eventual, remontagem em alguns pontos. O nosso projeto iniciou aqui, há uns 3 anos atrás, uma parceria forte com a Emater, na área do pivô. A área do pivô, a gente entende que é uma área nobre, que é uma área que precisa estar com toda a condição para exploração. Então, nós começamos ali um projeto para a condução das águas e para a conservação do solo. Então, isso é a data de 3 anos atrás e depois, anualmente, a gente foi trabalhando com a ampliação do projeto nas demais áreas. Lá, o pivô foi a nossa primeira área, a nossa área teste. Nós ali implementamos um projeto piloto. Nós queríamos recuperar algumas áreas dentro do pivô que estavam degradadas. e, então, se desenhou um projeto ali para o terraço. Então, a gente começou a notar que a gente começando a conduzir essas águas para o destino dela, conforme a gente imaginava que teriam que ser, a gente viu que podia se recuperar muitas áreas dentro do talhão, vamos dizer assim, entre um terraço e outro que estavam comprometidas, coisas que não dava nem para fazer a mecanização. Então, dentro do pivô mesmo, um pivô que nós temos aqui de 60 hectares, umas 5 hectares dele nós conseguimos recuperar em função dos terraços. o terraço no primeiro ano ele precisa ter uma condução com cuidado e no segundo também até ele consolidar. Depois de consolidado, a gente tem uma tranquilidade melhor de trabalhar em cima. Em cima desses pontos é que a gente está levando para o restante da lavoura o projeto dos terraços. Nós tivemos um exemplo bastante bom nesses últimos dois anos que tivemos seca, estiagem forte. A gente consegue com o terraço conduzir águas que pelo divisor de água do terreno ele não iria para dentro dos mananciais. E com o desenho dos terraços em desnível a gente coleta o excesso de água que não infiltra no solo. Essa água, então, pelo canal do terraço ele é conduzido assim para o destino que a gente preconizou. Então, a gente tem levado para as barragens aqui a propriedade ela tem três barragens e o que se nota na prática é que elas vertem antes do que normalmente vertiam por causa da ampliação da captação de água. Os terraços são barreiras físicas para contenção e condução da água. operacional o tráfico de máquinas desde a pulverização a semeadura e a colheita como é que tu avalia isso? Para nós não mudou nada o terraceamento foi feito as máquinas cruzam por cima tanto com pulverizador como com coletadeira não afeta em nada pulverizador até melhora que dá para trabalhar por dentro dos terraços ele usa o modo para trabalhar em curva a coletadeira colhe por cima planta por cima não tem problema nenhum às vezes o pessoal tem dificuldade de achar que vai ficar ruim de trabalhar por cima então não muda nada. nós optamos em fazer os terraços porque estava muito difícil de trabalhar operacional estava ruim de trabalhar porque tinha muita vossoroca e também um pouco para a melhoria do solo que estava se perdendo muita matéria orgânica então foi optado em fazer o terraceamento aí procuremos a imatera ali que deu auxílio para nós de ajudar a marcar os terraços e daí por questão de melhorias de melhorar o solo que é a área mais nobre que é pivô então nesse caso que foi optado em fazer o terraceamento antes do terraceamento nós estava produzindo praticamente por ser uma área de pivô praticamente igual a uma área de sequeiro então até pior até por causa das vossoroca então eu recomendo fazer o terraceamento porque vai ter uma melhoria no solo bem agregada a opção de plantar milho por questão de rotação de cultura para melhoria do solo e até para ter uma rentabilidade melhor que é por causa que é pivô fazer duas safras e ter uma rentabilidade melhor também isso a gente procurou o escritório do ematera e fomos recebidos pelo Vitor que nos deu abertura para que nós pudéssemos implantar aqui na nossa propriedade nós buscamos num primeiro momento aumentar nossa captação de água porque a gente tem nove pivôs de irrigação recentemente implantados e nós precisamos de muita água hoje nossa bacia atual era de 68 hectares com o terraceamento e o projeto esse da emater essa bacia foi aumentada para 110 hectares esse era o primeiro grande objetivo nosso do terraceamento e o segundo objetivo que é o mais importante é para justamente nós não termos mais erosões em nossas lavouras e dessa forma a gente concentrar os nutrientes segurar o potássio o fósforo que eventualmente iriam embora em virtude do não terraceamento no nosso caso específico nós resolvemos tirar a pecuária num primeiro momento das lavouras em virtude desses dois anos de seca e optamos por rotação de culturas com cobertura 365 dias no ano esse ano nós já podemos fazer um experimento que deu muito certo a gente 15 dias antes de colher o soja a gente semeou o nosso mix com nabo aveia e ervilhaca o que aconteceu no momento que a gente colheu o soja essa própria folha do soja já caiu e hoje o resultado vocês puderam ver em campo há dois anos atrás nós iniciamos um projeto de agricultura de precisão e nós viemos batendo forte trabalhando em cima da fertilidade do solo o calcário nós já terminamos todas as etapas a aplicação do super triplo já foi feita duas etapas do cloreto também resta apenas mais uma dessas correções para a gente finalizar tudo mas hoje dá para a gente já dizer que a gente já tem uma terra praticamente pronta para o trigo que está sendo plantado o milho depois posterior safra e safrinha com soja também então a gente está indo por esse caminho e nosso objetivo aqui mais uma vez eu relato são 365 dias por ano de cobertura na terra e aí Legenda Adriana Zanotto